Não cuida do missionário pra colocar silicone no glúten, pra colocar silicone no seio. A senhora que tá preocupada em fazer lipospiração, mas não tá... Crente ligado se prepara aí pois o que você vai ver aqui é de arrepiar com os cabelos do careca. O pastor Juarez Tavares em um trecho de uma mensagem desceu a lenha em falsos profetas. E o que fica entendido é que essa mensagem se encaixou certinho para a pastora do Pix. Pastora Renalida Carvalho, assista até o final pois isso aqui tá muito forte. E já coloque aí esse demônio pra correr antes que seja tarde. Olha, antes do conteúdo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de todas as notificações. A maioria das pessoas que assistem nosso conteúdo ainda não é inscrito aqui. Não estou acreditando que você que está vendo agora não se inscreveu. Aí não vale né crente ligado. Nos ajude a crescer aí poxa. Aproveite também para deixar um like e compartilhar o máximo que puder. Sem enrolação agora, vamos para o conteúdo de hoje. É agora crente ligado. Olha que loucura essa mensagem. O cajado desceu e desceu com força em cima da pastora do Pix. Se liga nisso aí. Como é que ela é apóstola, ela é bispa e ela tá ostentando. Só usa prada com o dinheiro da igreja. Oh glória, oh glória, oh glória. Só faz viagem internacional com o dinheiro da igreja. Oh glória, oh glória. Mas o que eu quero dizer pra você é que você não tem direito de viver ostentando na internet com o dinheiro da igreja. Não grita, não grita. Escuta o que eu vou dizer aqui. A senhora que é bispa, a senhora que é sacerdotisa, a senhora que é profetisa vaidosa, a senhora que tá fazendo cirurgia com o dinheiro da igreja, a senhora que não cuida do missionário pra colocar silicone no glúten, pra colocar silicone no seio. A senhora que tá preocupada em fazer lipospiração, mas não tá preocupada com quem tá na África, com quem tá fazendo a obra. Enquanto a senhora tá usando um sapato caro, sapato de 3 mil, de 4 mil. Tem filho de missionário que não tem pão pra comer, não tem caderno pra estudar. Tem esposa de missionário que tem um par de sandália. Tem missionário que tem um... Você acha que vai ficar de graça? Você acha que o céu não vai cobrar? Você acha que não vai ter boleto? Você acha que papai não vai agir? Papai vai agir. E sabe o que acontece? Quando a gente prega e grita, eles profetizam amaldiçoando a gente. É, amaldiçoa. Ela é sacerdotisa, ela virou profeta, ela é profetisa. Ela é profetisa, só que ela anda com a roupa colada, cascavelando. Igual a surucucu do pescoço grosso. Eu vou falar que eu tô aqui mesmo. A maca da calcinha aparecendo. O decodão cavado. Glória, Glória, Glória. Glória, Glória. Glória, Glória. Ela esticou tudo. Colocou plástico em todo lugar que ela podia. Pra ficar mais sedutora. O que você quer dizer, Jair? Eu quero dizer que existe o espírito de Jezabel no nosso meio. Um espírito de vaidade, sensualidade. De pornografia. Eu sei que ninguém quer falar isso, porque é como pra guerra. Mas o que tem de mulher safada, subindo ao altar da igreja. E pulverizando o templo, incendiando o templo. Com a vaidade, com a imoralidade. Só que eu quero dizer pra ti, sua Jezabel, demoniada. Tu vai pegar tua bagaceira. Vai ter que sair, porque o céu vai serrar. A água não vai cair. Ainda tem Elias na terra. Roramando. Tenha vergonha do teu passado no meio dos porcos. Glória, Glória. Glória, Glória. Outra coisa que eu vou dizer que agora é que a senhora vai embora com raiva de mim. A senhora vai. A senhora vai embora com raiva. A senhora vai com raiva de mim. Mas o que a senhora vai? O que a senhora vai? O que a senhora deita com raiva de mim? A senhora vai dormir dizendo, eu não gosto desse crioulo. Eu não preciso gostar. Gosto do teu marido. De mim, quem gosta é minha esposa. Amém? A senhora vai do teu pra lá, que de mim, que eu tenho quem gosta. Então vai embora dormir com essa. A senhora que diz que é crente e posta foto de biquíni na praia. A senhora é uma safada. A senhora não é crente. Não tem temor de Deus. Não tem Deus na vida. Crente ligado. Viu aí que o pau quebrou com força em cima da suposta pastora do Pix. Então agora eu quero que você comente aqui a sua opinião. Coloque aí nos comentários o que você achou de tudo isso. Agora crente ligado para tudo e veja isso que está passando em sua tela. Isso que você está vendo é o resultado de um dos alunos que recebeu o mini curso de nosso parceiro aqui do canal. É isso mesmo mais de 4 mil reais. Esse é um trabalho honesto feito usando apenas o celular conectado à internet. É um trabalho. Não é nada de dinheiro fácil. Nada de joguinho ou aplicativos. Se você estiver disposto a fazer um trabalho honesto com seu celular você pode ganhar até muito mais do que isso. Então chame nosso parceiro aqui no WhatsApp e ele vai te enviar um mini curso gratuito. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta agora o seu mini curso gratuito. Mas é o seguinte, esse mini curso é limitado. Não sabemos até quando vai ficar no ar. Então corre lá e clique no link enquanto há tempo. E aí Obrigado.